Eu, hein, passando umas vergonhas do nada. Já tem tempo que eu tô tentando, ó, resolver essa questão. Agora acabou, minha filha. E digo mais, tamo a solta aí em Miami. A giripoca vai piar pra essa daqui. Olha, eu me chamo Larissa de Macedo Machado. Passado, chamei pra Croácia, ela não foi. Pra pegar, vai ficar. Maiara termina, Maiara volta. Maiara termina, Maiara volta. Ah, perdeu a senhora a viagem. Vários votos, várias coisas aconteceram na hora dessa. Acabou o Brasil. Aqui não, Brasil. Aqui não. Na minha mão não vai mais essas gracinhas, não. Não, 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 não.